Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo? E hoje mais um episódio aqui de Você é o Chefe. Mas antes, vamos ver essa mensagem aí que deixaram pra mim naquele aplicativo Saraha, eu acho. Certo? Vou deixar aqui também embaixo o endereço, quem quiser me deixar uma mensagem lá pode deixar. Não vou me criticar muito não, tá bom? Então, vocês viram aí, né? Um desabafo. Mas a ideia aqui é que todo mundo aprenda muita matemática, não é chegar no nível do outro, chegar no outro nível, entendeu? Eu poderia muito bem dizer aqui, ah, eu queria chegar no nível do Terenstall. Nunca vou chegar no nível do Terenstall e ficar chorando, ficar triste. Mas não é assim, certo pessoal? Cada um chega no seu nível. Tenho certeza que muitos de vocês vão chegar no nível maior do que o mesmo. ou a ideia é chegar no seu nível e aprender matemática, certo? E chegar no nível que você vai ficar bem, certo? Então, hoje tem live, tá ok? Eu vou falar um pouco sobre isso também na live, certo? Então, tem live daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho tem live. Então, quem assiste esse vídeo aqui, participe lá da live, certo? Participe um pouquinho lá, manda suas perguntas, veja algumas coisas lá interessantes, certo? Vamos ver se a gente consegue pelo menos 100 pessoas na live. Vocês também que estão assistindo aqui, compartilha, certo? Dizem que vai ter live hoje, porque muita gente fica me pedindo, ah, vai ter live, vai ter live, vai ter live, mas não compartilha. Aí fica uma live muito pequena, então fica complicado, né pessoal? É domingo à noite e todo mundo tá... Tô concorrendo quase com o Fantástico aí, né? Com o Paustão, então é complicado, né pessoal? Horário nobre. Vamos lá, vamos tentar. Então, vamos começar aqui o problema. Quem mandou esse problema aqui? Muita gente me mandou esse problema aqui, na verdade. Até um aluno meu, Matheus, de mestrado, ele tinha me mandado esse problema aqui há um tempo atrás. Eu fiquei de pensar e esqueci, porque é muito problema pra pensar. É um problema que foi mandado pelo Lucas Henrique, depois o Pablo Barros também me perguntou. E é um problema da OBM 2010, nível 3, fase 3. Acho que é o problema 6, então é o problema mais difícil, né pessoal? Então, espero que é um problema difícil aqui pra vocês, certo? Como eu não quero que esse vídeo fique muito longo, já vai ter a live, já vai ter muita coisa pra conversar, vou fazer um caso desse problema aqui e vou deixar o outro pra vocês, certo? Então, vamos lá. O problema é resolva a equação de Alphantino 3 elevado a A igual a 2B ao quadrado mais 1, onde A e B são números inteiros. Primeiro, eu já sei o seguinte, pessoal. Eu já sei que se eu pego 1 e 1, isso é solução. O que é AB. 1 e 1 é solução. E se eu pego AB igual a 2, 2, também é solução. Porque 3 ao quadrado é 2 vezes 2 ao quadrado, que é 8 mais 1. A outra solução é a solução 5, 11. Ok, pessoal. Então, a gente tem essas três soluções. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é o método pra você encontrar outras novas soluções, possíveis soluções. E a gente vai ver que não deve ter outras soluções além dessas que eu coloquei aí, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, primeiro eu vou falar pra vocês o que é uma equação de Pell. Então, a solução que eu vou trazer aqui traz a ideia de equação de Pell, que é uma coisa que o pessoal da Olimpíada estuda, certo? Muita gente não estuda. A equação de Pell é uma equação dessa forma. x₂ menos dy₂ igual a 1, onde d é um número inteiro livre de quadrados. O que é um número livre de quadrados? É um número que não é desvivo pelo quadrado de nenhum primo. Certo? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Essa equação sempre tem solução, né? Vários livros você vai encontrar que essa equação sempre tem solução quando é não livre de quadrados. E, na verdade, se ela tem uma solução, ela tem infinita. Ela tem sempre infinitas soluções. Então, se você pega, ó, por exemplo, um zero é a solução. Sempre é a solução. E essa é chamada solução trivial. Então, quando a gente está falando de solução, é a solução não trivial. Então, essa equação sempre tem solução não trivial, certo? E, como pelo princípio da boa ordenação, tem uma solução mínima. Existe uma solução mínima, x₁, y₁. Solução mínima. Mínima significa o quê, pessoal? Que x₁ mais raiz de dy₁ é mínimo. Entre todas as soluções, a gente procura a solução tal que x₁ mais raiz de dy₁ é mínimo. Certo? Então, existe pelo princípio da boa ordenação. Ok, pessoal? Então, olha só. E o mais interessante é o seguinte. Sabendo a solução mínima, você encontra todas as outras soluções. E como é que é dada a outra solução, xₙ, y₁, por exemplo? Ela é dada por essa fórmula. x₂ mais raiz de d... Desculpa, xₙ mais raiz de dy₁ é igual a x₁ mais raiz de dy₁ elevado a n. Isso aqui é um princípio do binômio de Newton. Observe que você tem um radical aqui. Então, quando você tem duas expressões desse tipo, onde xₙ, yₙ e x₁ são inteiros, então, como isso aqui raiz de dy é irracional, então, xₙ tem que ser igual à parte que não multiplica esse racional e essa parte multiplicando esse racional tem que ser a outra parte multiplicando esse racional. Porque raiz de d elevado a n vai ser inteiro quando n é par e vai ser irracional quando n é ímpar e vai ser um múltiplo de raiz de d. Certo, pessoal? Então, vamos fazer aqui a conta no nosso caso. No nosso caso, por que eu falei em equação de Pell? Porque essa equação é uma equação muito bacana, na verdade. Tem outras maneiras de resolver. Se o A for par, eu consigo resolver usando uma conjectura, certo? Que existe bem interessante. Mas eu vou falar sobre isso depois, se chama conjectura de catalano. Vou fazer em outro vídeo, certo? Para vocês. Então, vamos resolver o problema logo, certo? Para o vídeo não ficar tão longo. Então, pegue essa equação, olha só. Pegue a equação 3A igual a 2B quadrado mais 1. Eu vou supor que o A é par. Se o A for ímpar, eu vou ensinar no final como é que resolve, certo, pessoal? Então, vamos supor que o A é par. Se o A é par, eu consigo resolver de outra forma, que eu vou falar em outro vídeo, certo? Mas o A sendo par, eu posso escrever ele como 3, 2K, onde o A é 2K, certo? 3, 2K menos 2B2 igual a 1. E eu posso reescrever isso como 3K quadrado menos 2B2 igual a 1. Isso implica, então, que 3K e B é solução da equação de Pell x2 menos 2y2 igual a 1. Ok, pessoal? Então, 3K e B é solução de x2 menos 2y2 igual a 1. Então, agora, se isso aqui é a solução, a gente vai encontrar todas as soluções e vai ver se é possível alguma solução ter uma potência de 3 como uma das coordenadas aqui, digamos, ok? Então, o que é uma solução para essa equação? 1 e 0 é a solução. Outra solução é 3 e 2. 3 ao quadrado menos 2, 2 ao quadrado é 1, como a gente viu ali. Então, 3 e 2 é a solução e é a solução mínima. Vocês podem provar isso. Basta considerar x igual a 2, você vai ver que não tem solução. Y igual a 1, você vai ver que não tem solução. Então, é a solução mínima. Então, a solução mínima dessa equação de Pell é 3 e 2. Então, a minha solução 3KB, que é a minha solução 3KB, ela é uma solução xN, yN. Mas, como eu falei, todas as soluções são assinadas por essa fórmula. Então, eu tenho que o 3K vai ser igual... Desculpa, 3K mais raiz de 2B ao quadrado. Isso aqui é igual a 3 mais raiz de 2, 2 raiz de 2 elevado a n. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar o binômio de Newton aqui, vou pegar toda a parte que não tem raiz de 2 e vou igualar com essa potência de 3 aqui. Então, vamos fazer aqui a conta. Então, o que é a conta aqui pelo binômio de Newton? Isso aqui, na verdade, é somatório. Do binomial de n escolhe j, 3N menos j, 2 raiz de 2 elevado a j, com j de 0 a n. Então, toda vez que o j for pá, isso aqui vai dar um inteiro. Toda vez que o j for ímpar, isso aqui dá um múltiplo de raiz de 2. Então, eu só estou interessado quando o j é pá. Então, quando o j é pá, vamos fazer aqui a conta. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o zero, né? Então, n 0 a 0, n escolhe 0, é 1. Então, fica 3N, mais, e aqui eu fico, agora o próximo termo pá, é o n, né? 2 a 2, fica 3N menos 2, 2 raiz de 2 ao quadrado, e vou procurando só os pares. Depois, eu vou botar os ímpares aqui, ok? Botando os ímpares aqui, não vamos esquecer. Só que quem é o último termo aqui, pessoal? O último termo depende se o n é pá ou n é ímpar. Certo? Vamos supor, vamos supor aqui o caso, né? O último termo, na verdade, ele é n, duas vezes parte inteira de n sobre 2, porque isso aqui é o último pá menor que n. Vezes 3N menos 2, parte inteira de n sobre 2, vezes, aqui tem, desculpa aqui, pessoal, 2 raiz de 2, elevado a, a duas vezes parte inteira de n sobre 2. Por que esse aqui é o maior pá? Porque ele é pá, e é o maior, porque n sobre 2 é o menor inteiro, menor ou igual, é o maior inteiro, menor ou igual que n sobre 2. Certo? É a função piso, ok? Então, vamos dividir em dois casos, quando o n é pá e o n é ímpar, e vamos ver que é bem parecido. Quando o n é pá, então, vou igualar aqui, fica 3K, igual a 3N, mais um monte de coisa aqui, pessoal, e no final, o último termo, quando o n for pá, pá n sobre 2 é o inteiro, então, parte inteira de n sobre 2 é n sobre 2, multiplicado por 2 é n, então, aqui vai ficar n escolhe n, que dá 1. E aí, fica 3 elevado a zero, porque esse aqui dá n, vezes 2 raiz de 2 elevado a n. Olha só, mas quem vem antes aqui, quem vem antes aqui, é um múltiplo de 3². Então, 3 dividi esse, 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 então, 3 tem que dividir isso aqui. Mas, é claro que 3 não divide isso aqui, né, pessoal? Porque é 1, 1, e aqui é uma potência, pá de 2 raiz de 2, que é uma potência de 2. Então, 3 não divide. Então, isso aqui é absurdo, ou seja, não tem solução nesse caso. Certo? No caso que o n é ímpar, no caso que o n é ímpar, então, como é que vai ficar o final do problema ali? Vai ficar 3k igual a 3n mais, vai ficar um monte de coisa, e no último caso, quando o n é ímpar, a parte inteira de n sobre 2 é n menos 1 sobre 2. Então, quando você fizer a conta, vai ficar n vezes 3 vezes 2 raiz de 2 elevado a n menos 1. Esse é o final. Então, no final ficou um 3 aqui, pessoal, e ficou um n também, né, que atrapalha um pouco. Só que esse n, eu posso escrever esse n, vamos fazer aqui a conta, eu posso escrever o n como uma potência de 3 vezes um certo m, tal que o m descer 3 e m é 1. Ou seja, eu posso escrever o n como uma potência de 3 vezes qualquer inteiro, que é prime entre si com 3. Então, quando eu substituo aqui, eu fico com 3k, e quando eu fizer a conta aqui, no final, eu vou ficar aqui 3, o n é 3tm, mais, e no final, eu fico com 3t mais 1, m, 2 raiz de 2, n menos 1. Certo? Vamos pegar outra folha aqui para ajudar? Então, vamos continuar aqui. Olha só. Então, estou com isso aqui, vou colocar 3tm mais 1 em evidência. Então, fica 3k igual a 3t mais 1 em evidência. Certo? Aí fica 3tm menos t mais 1. Vai tendo várias potências de 3, até uma certa potência de 3 aqui que eu tenho, que eu não sei qual é, 3 elevado a x, vezes alguma coisa aqui. Mas, na última potência de 3, botei em evidência, esse aqui, cara, vai embora. Então, fica m, 2 raiz de 2, elevado a n menos 1. Certo? Pergunta é, quem é maior que k ou t mais 1? Primeiro, se isso aqui é verdade, olha só, se isso aqui é verdade, o 3k, ele é 3n mais um monte de coisa. Então, o k tem que ser maior que n. O k tem que ser menor que n. Não é isso? O k tem que ser menor que n. Ok? Se o k fosse maior que n, desculpa, o k tem que ser maior que n, para poder compensar essa soma que está sobrando aqui. Então, o k é maior que n. Só que o n é 3t vezes m. Certo? Só que o m é maior ou igual que 1. Então, isso aqui é maior ou igual que 3t. E 3t é maior que t mais 1. Maior ou igual. Certo? Portanto, na verdade, é extremamente maior. Portanto, isso aqui implica que k é estritamente maior que t mais 1. Então, o 3 divide esse. Então, eu divido por 3t mais 1 dos dois lados. Então, fica 3k menos t mais 1 igual a 3tm menos t mais 1 mais um monte de coisa que é múltiplo de 3. 3 vezes 1s. e no final fica m² raiz de 2 elevado a n menos 1. Só que k menos t mais 1 é maior ou igual que 1. Porque k é maior que t mais 1. Então, essa potência aqui é pelo menos 1. Se ela é pelo menos 1, então, 3 divide esse lado. Então, 3 divide esse, 3 divide esse, 3 divide todos aqui, divide esse, então, 3 divide esse. Então, isso implica que 3 divide m² raiz de 2 n menos 1, o que é um absurdo. Absurdo por quê? porque 3 não divide m e 3 não divide 2. Observa que o mdc entre 3 e 2 é 1, pessoal. Certo? Então, aqui a gente acaba com o caso que o cara é pá, né? Encontra só aquela soluçãozinha, que é quando a gente tem um número pequeno. Certo? Quando a é 2 e o b é 2. Quando o k é ímpar, quando o a é ímpar, nossa equação fica assim, 3 é 3a menos 2b2 igual a 1, né? Quando o a é ímpar, o a é da forma 2k mais 1. Então, eu posso escrever isso aqui como 3 vezes 3k² menos 2b2. Então, isso vira uma equação, tipo a equação de Pell. Fica 3x2 menos 2y2 igual a 2. E existe toda uma teoria para resolver essas equações. E para resolver essa equação, você tem que resolver essa daqui. x2 menos x2 Acabou a caneta, né, pessoal? x2 menos 2 menos 2 vezes 3y2 igual a 1. Então, essa é a equação que você tem que resolver para recuperar as soluções daqui. Então, vou deixar isso para vocês como exercício, resolver essa equação, procurar a solução mínima dela e fazer essa brincadeirinha da potência para igualar com essa potência 3k aqui. Então, é um problema que não é fácil, né? É um problema 6. Vocês viram aí que precisa de um certo entendimento, né? Até acabou a minha caneta. Espero que vocês tenham gostado aí, né? E vamos para a live. Todo mundo para a live, certo? Lá eu tiro mais dúvidas sobre esse problema tão bacana. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.